Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, que bom estar com vocês mais um dia. Pessoal, neste vídeo eu trago informações importantes, peço para que vocês fiquem comigo até o final, tá certo? Para que vocês não percam nenhuma informação. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever, por favor, se inscreva aqui no nosso canal para que você não perca nenhuma informação. Todos os dias eu trago informações importantes a todos vocês. E também não se esqueça do joinha, é claro, né? Deixe o joinha para que você possa fortalecer o canal e ajudar outras pessoas. Combinado? Eu conto com cada um de vocês, hein? Senta o dedo aí no joinha. Bom, vamos começar sobre o nosso primeiro assunto de hoje, novo aumento de salário. Pessoal, muitas novidades sobre novo aumento de salário. Então, por favor, fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar do assunto. Eu vou trazer as últimas informações acerca do novo aumento, para que você possa saber para quanto vai o seu salário em 2022. Olha só, qual será o valor do salário mínimo para 2022? Muito tem se especulado quanto ao novo valor do salário mínimo, né? Em 2022, portais de notícias e blogs têm bombardeado de informações acerca do reajuste histórico que pode ocorrer no ano que vem. Contudo, qual será o valor do salário mínimo em 2022? Ainda não é possível definir com exatidão qual será o valor do salário mínimo no ano que vem. Isso porque o reajuste ocorre com base no acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, certo? Índice este responsável por medir a inflação no país. Assim, ao final do ano, o governo deverá revisar o acumulado da inflação nos últimos 12 meses para determinar qual será o valor real do valor do salário mínimo no ano que vem. Até o momento, a alta na inflação projeta que o salário mínimo em 2022 deva ser de R$ 1.200. Calma, pessoal, que ainda tem mais informações sobre o novo salário que vocês vão ficar de cara. Prestem bastante atenção aqui no finalzinho. O índice se baseia no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que passou de 8,4% para 9,1%, segundo a última atualização. A taxa foi divulgada nesta semana pelo secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Conalgo. A última previsão do salário mínimo para o ano que vem, conforme levantamento do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, previu uma alta nos índices de inflação de 9,1% para o mês de setembro. Contudo, os novos dados do mês de outubro apontaram para uma alta de 11,08% nos índices de inflação. Assim, a nova previsão para o salário mínimo para 2022, conforme inflação acumulada, aponta uma alta de R$121,66, ou seja, o salário mínimo no ano que vem pode saltar de R$1.100,00 pago este ano para R$1.221,66. Olha só, pessoal, a inflação está altíssima, vem subindo a cada mês e nós podemos ter aí o aumento histórico dos últimos anos, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês vêm achando sobre esses índices. Coloca aí nos comentários qual é o salário ideal, que você acredita que deva ser o valor ideal para o salário mínimo em 2022. Porém, vocês viram aqui que agora em outubro o índice já subiu novamente, passando para 11,08% e trazendo então o salário mínimo para R$1.221,66. Nós estávamos falando, né, até dias atrás em R$1.200,00. Já passou agora de R$1.200,00. Então, vamos continuar acompanhando, nós estamos no mês de novembro, falta aí mais um mês e meio, mais ou menos, para que possamos finalizar o ano de 2021 e aí temos a certeza de quanto vai o salário mínimo. Mas, enquanto isso, enquanto o ano não acaba, nós temos que acompanhar de perto tudo o que está acontecendo, não é mesmo? Vamos para mais uma informação, pessoal? Olha só, mudanças na prova de vida 2022. Isso mesmo, gente, teremos muitas mudanças na prova de vida a partir do ano de 2022. Vai falar 1922. Onde já se viu isso, hein? 2022. Vamos lá. A prova de vida é um procedimento operacional e obrigatório para aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS através de conta corrente, cartão magnético ou poupança e serve para comprovar que os segurados estão vivos e ainda possuem seu direito ao benefício, evitando fraudes desta forma. O INSS determinou que a prova de vida que está suspensa até dezembro de 2021 e retornará em janeiro de 2022. Apesar de não ser obrigatória durante esse período de pandemia, a prova de vida ainda pode ser realizada e quem está desde novembro de 2020 sem fazer, deve provar até janeiro de 2022 para não ter o benefício suspenso. Olha só, quem aí de vocês está sem fazer a prova de vida de novembro de 2020 até agora? Coloca aí nos comentários quem está sem fazer essa prova de vida. Olha aqui o novo calendário para quem está sem fazer prova de vida. Olha só, o calendário para comprovação de vida. Aqui de um lado nós temos a competência de vencimento da comprovação e do outro lado da coluna nós temos a competência de bloqueio. Então, novembro de 2020 a junho de 2021, deve fazer então em janeiro de 2022 para não ter o seu benefício bloqueado. Quem deveria fazer então em julho e agosto de 2021, deve fazer até fevereiro de 2022 para não ter bloqueio no seu benefício. Quem deveria fazer em setembro e outubro de 2021, deve fazer em março de 2022 e novembro e dezembro de 2021, deve fazer a prova de vida em até abril de 2022. Mas pessoal, por favor, não vamos deixar de fazer, vamos fazer o quanto antes essa prova de vida para que você não tenha nenhum tipo de problema, tá? E afinal, como fica a prova de vida para 2022 no âmbito geral? A prova de vida acontecerá no mês do aniversário do segurado a partir de 2022. O beneficiário que perder o prazo terá o benefício suspenso. O benefício seguirá bloqueado até que o segurado realize a prova de vida e se for suspenso mais de uma vez, só poderá ser cessado depois de mais seis meses de suspensão. Então pessoal, a partir de 2022, vocês terão que fazer a prova de vida no mês do seu aniversário, tá? Mesmo que você fez agora e por um acaso você faça aniversário em janeiro, em janeiro você já deve fazer novamente. Faz em fevereiro e assim sucessivamente. No mês do seu aniversário, a partir do ano que vem, você deve realizar a sua prova de vida. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos para mais um assunto. Próximos pagamentos. Isso é coisa boa, né gente? Falar de pagamentos, isso é muito bom. Os pagamentos de novembro começam em 24 de novembro e vão até dia 7 de dezembro. Lembrando que quem recebe um salário mínimo começa a receber no dia 24 de novembro e quem recebe acima de um salário mínimo começa a receber a partir de 1º de dezembro, claro, de acordo com o final do NIS, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, já consultaram o extrato de pagamentos? Estão conseguindo consultar? Hoje eu consultei de várias pessoas, já virou a folha de pagamento. Então, por favor, faça a sua consulta, verifique, faça a conferência para que você não tenha problemas futuros e nenhum tipo de surpresa no momento de receber o pagamento, tá? E agora vamos conversar sobre o que, pessoal? Décimo quarto salário, INSS. Olha só, gente. Por falta de quórum, o projeto de lei que trata do décimo quarto salário não foi votado na última sessão do dia 3 do 11. Mas tem uma ótima notícia a vocês. O décimo quarto salário foi pautado pelo presidente da comissão, Júlio César, e teremos a votação amanhã, dia 17 do 11, às 9 horas. Pessoal, a hora é agora. Nós precisamos continuar pressionando, nós precisamos continuar lutando pelo décimo quarto. De que forma? Fazendo uma pressão popular. Você já cobrou? Pessoal, não tenha político de estimação. Esse é o momento de cobrar todos os parlamentares dessa comissão para que nós possamos ter êxito amanhã, para que nós possamos sair com a vitória, tá certo? Eu vou estar acompanhando tudo de perto e trago todas as informações a vocês, ok? Mas vocês precisam fazer até o último minuto do segundo tempo a cobrança em cima de todos os parlamentares. Combinado, pessoal? Entenderam? Eu espero que sim, tá? Pois e esse foi mais um vídeo em nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que vocês compartilhem com o máximo de pessoas para que elas possam ficar por dentro de todas as informações relacionadas ao INSS, tá certo? Eu conto com o compartilhamento de cada um de vocês. Eu agradeço muito. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você possa ficar por dentro do mundo do INSS. Quem não esqueceu do meu joinha, deixe o joinha também, compartilhe para que mais pessoas possam ficar sabendo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!